Letra L, de elefante Letra L, de elefante Olha como esse aqui se revelou Olha esse desgra... Porco, falou normal Saiu, veio do fundo essa Era um programa onde 13 escolas competiam entre si para ganhar uma viagem 13 escolas... Nossa, eu lembro desse programa, ó Para criança Assistei essa porra de vídeo ontem, muito bom Esse canal é da hora Olha esses moleque Então vamos começar com essa garota bocuda A pessoa tem que descobrir qual é a palavra Nesse caso é obviamente bifurcação Então vai lá, garota, escolhe uma letra Letra T T? Eu avisei Nós temos a letra T? Não podemos morrer Agora é a chance do outro participante acertar Diz uma letra garoto E... Temos Mário Pior que o imbecil acertou a letra sem querer Olha a cara dele de surpreso Agora é a chance da menina se redimir Você vai dizer a palavra ou a letra? Palavra É agora, finalmente Então vamos lá, Karen Pode falar, garota É combinado, nem fudendo Olha Pior que eu não sei se dá para combinar isso Porque é muita gente burra Esse é o programa Mega Senha Um dos meus favoritos do tipo Os participantes devem adivinhar Nossa, essa ideia é só abobrinha mesmo Mas muitas vezes são celebridades que parecem não ter nada na cabeça Nelson Net África Nelson Minela Pidela Caramba, velho Lago Rio Bicho Macaco Macaco no lago Parabéns E ele morreu fogado Eu acho que não pegou direito o tico e o teco Essa é a Nicole Baus Uma espaniquete Olha a voz dessa mulher Olha a cara dessa mulher Messi Jogador País França Parabéns, menina País Brasil Capital Japão Barbarida Essa vai para a galeria Ah não, não é possível Não é possível que ela é burra desse jeito não Pior que é possível sim Mas cara, é difícil de acreditar né Qual destes é um satélite natural da Terra? Letra A Saturno Ah mano, não é possível Ah, esse moleque não vai me dar uma dessa né Ele não vai falar que é Saturno Ô louco Ele vai mandar um Saturno, quer ver? Saturno Lua Ou Sol Letra C Sol Ele foi no Sol Até a própria torcida tá rindo dele Olha a cara dele, olha a carinha dele Esse outro programa que também é um outro show de horror Hepatite É uma doença que se degenera em qual órgão? É signo Órgão Faisão É uma ave, um peixe ou um inseto? Um peixe Eu nunca vi um faizão nadando ainda Como se chama o livro que traz os vocábulos Quanto de quem tem esses participantes? Ah, na faixa dos 50 ali né 40 Como são chamados os animais que andam sobre dois pés? Bíceps 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 Isso aí O bíceps é super chanão Tinham que botar fogo nessas pessoas antes que elas colocassem ovos E pra finalizar A participação ilustre de Spaniket e Babi Rossi no Mega Senha Olha É, hospital Paciente Robert Hã? Robert Einstein É Ah Bob é que é o irmão dele né Não chega a dar pena? Olha isso daí Ha 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 Viado Animal Nome É Pula Viadinho Disney Qual é o viadinho da Disney? É o Mickey Ah é o Mickey É o Mickey E ela nem falou Mickey Ela falou Mickey Você viu? Mickey Olha o Celso Portiolho Eu lembro quando era criança e assistiu os programas dele Criancinha Brasil tava perdido com esses Era só vergonha alheia Estudantes O órgão muscular O órgão muscular Da degustação é a Ai o O útero O útero Eu não creio O potro é o filho do Porco Ai Ai Nossa Olha como esse aqui se revelou Olha o tamanho disso daqui Olha Olha esse desgraçado O potro é o filho do Porco Porco Falou normal Ai Saiu Veio do fundo essa Você viu? Ele não conseguiu controlar isso aí não Veio assim ó Emergiu Ó Caramba Toma uma tortada na cara Vai Você mereceu né? Como é chamada a torre localizada em Paris Torre de Pisa Torre de Pisa Torre aí Fiu Torta Olha que judiação cara Vai lá Se eu sou o apresentador do programa eu dou a tortada na cara dela Agora vejam só o nível de inteligência dessa resposta Quais são os três estados do Brasil que tem as palavras Norte ou Sul em seus nomes? Terminando o nome, patati patatá do Sul, patati patatá do Norte Norte, Nordeste e Centro-Oeste Cara Esse cara é o mó laranja Pelo menos nessa época as tortadas eram na raiva Ao contrário de hoje em dia que a tortada é essa baitulagem sem graça Nossa hoje em dia Ô Vocês veem né cara Antigamente eu assistia esses programas e era criança Lógico que era criança Era legal ver pra dar risada Mas cara hoje em dia eu vejo isso daí ó Eu vejo o Celso Porteoli que sacara de cu Que ele já não aguenta mais fazer essa mesma coisa Não sei, trocentos anos Você vê essas porra dessas celebridades hoje em dia Rapaz, me dá coceira no saco de ver isso aqui Olha isso Olha que bosta Saudade quando davam tortada para tirar sangue Olha lá Essa época que era da hora Olha lá Toma, vai A minha pai tomou um soco na cara Olha lá Olha lá Era um fantasia Era um programa de gincana ao vivo Onde gente sem noção nenhuma participava por... Mas trocar as letras é uma das coisas que mais acontece no programa do Roda Roda Jequiti Programa que as revendedoras desses perfumes com cheiro de suor de bunda participem Parou no SBT valendo 500 reais uma letra T T T de serrote T T de serrote T de serrote Letra L de elefante Letra L de elefante L de elefante Silvio Santos Como é que é? Olha esse velho Olha o Silvio Santos Aqui ele já tava que nem uma múmia já Essa desgraça Bicho não morre direito nenhum Olha lá Que essa peruca lá azarenta dele Olha lá Cada um coloca a trouva onde quer Parou na telecena 500 reais uma letra V de avião V de avião Olha o naipe desse cara Flaviliano É muito montado O cara chamar Flaviliano e ter um estilo desse Isso é montado Não é possível Uma letra por 100 reais Letra zero Era no show do milhão que me dava era vontade de morrer Tinha gente que não sabia responder umas perguntas tão básicas Que não sei como chegaram nessa idade ainda vivas Wilson, um século tem quantos anos? A resposta é melhor Ai, o que esse cara vai falar? Joga para o pé de socorro Eu pulo, chega Você? Pulo Pula Pula Quem é o pai da chiquinha? A resposta número 1 é o professor Gira Fares A resposta número 2 é o seu barriga A resposta número 3 é o seu madruga E a resposta número 4 é o ionho Metendo até o ionho pro meio do pai da chiquinha Nossa, ela vai responder O que ela vai falar? Eu sou madruga Eu sou madruga O cartá com o bicho? Rapaz, deu até um gelo no coração agora E é claro que não podia faltar esse clássico A Via Láctea é uma marca de leite A Via Láctea é uma civilização antiga A Via Láctea é uma marca de carro Ou a Via Láctea é uma galáxia É o número 1, a marca de leite Você pode... Não é à toa que o Silvio Santos parou com o programa Se ele tivesse continuado ele já teria infartado há muito tempo Oi Oi E é claro que não podia faltar o Mega Senha Programa com essa gente mal parida que não serve nem para sair de casa Nossa Ursinho Blau, blau Moleque, essa Gretchen é um horror, né? Fala a verdade, mané? Sabe o filme da freira da Invocação do Mal? Era só botar a Gretchen lá Mete a roupa da freira Deixa lá Assusta muito mais Transcendeu totalmente Bomzinho Ruim Wesley Snipes Brasileiro 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 Caralho Wesley Snipes Chama a namorada do rato Mickey A Mini B Mafalda C Margarida D Mônica Ó, ó, ó Ó, ó E o cara ainda pede ajuda Vou pedir uma ajuda Uma das ajudas O cara vai mandar uma Mafalda Pede ajuda numa pergunta dessa Agora vai Ele tá se esforçando, ó Ele tá Ai, caramba Qual que é, mano? Ele tá se esforçando Eu não acredito Mafalda Sim Posso bloquear? Pô, tá bloqueada Tá vontade de chorar Gostar? Ele vai, ele vai na Mafalda mesmo É a Mini Muito obrigado É armado Não Vai pra casa Vai pra casa Não é possível Que órgãos humanos Ficam alojados Em cavidades ósseas Chamadas órbitas Responde ou passa Pô, pra ela alta Pô, plural da palavra Fuzil Letra A Fuzíveis Letra B Fuzis Letra C Fuziles Letra A Fuzíveis Essa daí é a famosa Fia de coitadinha Com judiação E tem esse menino Que responde errado E ainda comemora Antes da hora Um Website Letra A Webdesigner Letra B Waffle Letra C Provedor Letra B Waffle É de uma Burrice Mensurável Resposta Certa Seria Alternativa A Ainda tomou Uma trollada Ainda do Apresentador Olha Esse moleque Tranquilo T R A N Q U I L I O A garota Ficou o pé da vida É preciso ficar bem calmo E não precisa correr Segunda palavra Por favor Senhor Cavaleiro Cavaleiro C A V E L E Caramba Bem feito Agora foi ela É triste ver essas pessoas Serem tão culturalmente pobres Nem que isso Boa Principalmente os famosos Que tinham que dar o exemplo Esse eu não sei Pra que que é isso gente Pelo amor de Deus Coragem Vendo essas coisas Depois de um tempo O apocalipse Já não é mais um medo E sim uma esperança Dá lixa não Cabeça de caixa d'água Meu primeiro dia que tô vendo a live Tô sentindo energia Já bebi três garrafas de café Tô me tremendo todo Isso aí Desse jeito Você não chega até o fim da live Vai Se gostaram Deem aquele like Padrão Ah esse canal é É bravo né Mãe 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 Tchau, tchau.